Já está virando um padrão, sempre que a gente tem algum anúncio relacionado aos jogos do Clanceverse, ele já nasce com alguma polêmica, é sempre assim. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma nova grande polêmica em relação a Splinter Cell Remake, beleza? Vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu estou aqui para voltar a falar com vocês sobre Splinter Cell, no caso Splinter Cell Remake, que é o novo Splinter Cell. Como vocês que acompanham aqui o conteúdo do canal já sabem, no final do ano passado foi anunciado um novo jogo da franquia Splinter Cell. Eu fiz vídeo aqui a respeito, como sempre, vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada caso não tenham visto ainda, beleza? Vai lá e se informa direitinho sobre tudo que está rolando sobre Splinter Cell Remake. Então esse jogo foi anunciado no ano passado, no final do ano passado, mas de lá para cá a gente não teve nenhuma outra informação sobre ele, nenhuma atualização. Já se foram nove meses nessa ansiedade, lembrando que esse ano Splinter Cell faz 20 anos e a gente realmente estava bem ansioso, aguardando novidades sobre esse projeto. Pois bem, no último dia 21, no site da Ubisoft, ali na área de ofertas de emprego, surgiram mais detalhes sobre esse projeto, ali no anúncio de vaga para roteirista, beleza? E é isso que está gerando essa enorme polêmica. Eu vou explicar direitinho tudo a vocês aqui sobre essa situação, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, ok? Então se você é fã aí de Splinter Cell, já se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, como eu disse, no último dia 21 de setembro, uma grande polêmica se formou aí em torno de Splinter Cell Remake. E o motivo para isso é que a Ubisoft mostrou alguns detalhes desse projeto que, digamos, que a comunidade não gostou muito. Vamos ver aqui o post no site da própria Ubisoft, na área de carreiras. Aqui eles falam um pouco sobre a empresa, né? Sobre o projeto e tal. Até aí tudo bem, nenhum problema. Mas o que gerou toda essa polêmica foi esse trecho aqui, especificamente, que fala um pouco sobre a descrição do trabalho em questão, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente pode ver. Estamos trabalhando em um remake de Splinter Cell, montando uma equipe com paixão, motivação e respeito pelos óculos trifocais. Essa é uma oportunidade de fazer parte de uma franquia preciosa, reconstruída na Indy, no caso, na Snowdrop da Ubisoft, para oferecer visuais de última geração e jogabilidade furtiva modernizada, preservando o que está no coração da experiência Splinter Cell. Até aqui tudo bem, né? Nenhuma novidade. Inclusive, essas informações eu já tinha trazido aqui para vocês. Essas informações já tinham sido divulgadas e tal. Então, vamos prosseguir aqui. Porque agora é que vem a parte pesada do negócio. E aí ele continua aqui. Usando o primeiro jogo Splinter Cell como base, estamos reescrevendo e atualizando a história para um público moderno. Foca nessa parte aí, né? Queremos manter o espírito e os temas do jogo original, enquanto exploramos nossos personagens e o mundo para torná-los mais autênticos e críveis. Como roteirista da Ubisoft Toronto, você se juntará à equipe narrativa e ajudará a criar uma experiência narrativa coesa e atraente para um novo público de fãs de Splinter Cell. Beleza, beleza. Vamos lá. Essa é uma informação bem tensa porque acende aqui um sinal de alerta total, velho. Esse negócio de atualizar a história para um público moderno, olha, pode dar muito, mas é muito errado. Porque agradar esse público moderno aí, né? Entre aspas, na maior parte das vezes significa mudar radicalmente ali personagens, histórias e tal. Tudo com base em pautas políticas e agendas identitárias. Vocês sabem como é que funciona esse negócio. Isso é um caminho perigosíssimo. Recentemente eu falei aqui sobre um artigo do Kotaku que comparava Ghost Recon Wildlands a um jogo indie LGBT lá. E claro que Ghost Recon levou a pior na comparação e ainda recebeu vários daqueles rótulos pejorativos que a gente já conhece, né? Não vou ficar repetindo aqui porque, enfim, vocês sabem como é. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, dá no card aqui em cima, dá uma olhada também porque vale a pena. Então essa informação, ela gerou bastante polêmica entre a comunidade de Splinter Cell e por motivos óbvios, né? Ninguém quer mudanças na história e nem nos protagonistas. A história do primeiro Splinter Cell, ela é muito boa, né? É a origem do Sam Fisher como agente Splinter Cell. A gente conhece o Lambert, conhece a Grinsdott. São personagens icônicos na história da franquia e que correm o risco de serem substituídos ou descaracterizados, né? Pra que fiquem mais modernos, digamos assim. Entre muitas aspas, esses negócios de modernos, de modernizar, não sei o quê. Véi, isso nunca dá certo, é sério. Nós temos aqui vários exemplos de franquias que estão sendo modernizadas e que estão desagradando muito aos fãs, como por exemplo as várias adaptações aí da Disney, personagens da Marvel sendo descaracterizados. A lista é gigante, tem Star Wars, tem Matrix, tem Predador recentemente, teve He-Man aí também mais recentemente e vários outros, vocês podem deixar aí toda a lista aí embaixo, com certeza vocês vão lembrar de vários outros, várias franquias que passaram aí por essas modernizações, elas passaram só pra poder se adequar a esse público mais moderninho, né? A galera que quer tudo coloridinho, que quer tudo politicamente correto, cheio de frase lacradura. E essa aí é a fase do Sunfish, é que abraça o ursinho, né? Que joga flores ali pela janela e tal. Na boa, ninguém quer nada disso, né? Ou melhor, os fãs não querem isso. E são essas pessoas que a Ubisoft tem que agradar, ok? É importante lembrar também que quando o jogo foi anunciado, o produtor Matt West, ele afirmou que o espírito do jogo original, ele permaneceria intacto de todas as formas, né? Tá lá a declaração no próprio site da Ubisoft durante uma entrevista. Inclusive, vou até colocar aqui pra poder ficar ainda mais claro, vamos conferir esse trecho aqui. Aqui nesse trecho da entrevista, o repórter pergunta a ele o que torna o novo Splinter Cell um remake e não um remaster. E aí ele responde aqui, abri aspas aqui pra ele, né? E aí ele diz aqui, pra mim, um remake pega o que você faria em uma remasterização e vai um pouco além. O Splinter Cell original foi incrível e revolucionário na época em que foi lançado, 19 anos atrás. Lembrando que essa entrevista aqui é do ano passado, né? Logo quando o jogo foi anunciado. Por isso que ele tá dizendo que são 19 anos atrás, né? Aí continuando aqui, ele fala, O público gamer agora tem um paladar ainda mais refinado. Então, eu acho que tem que ser um remake ao invés de um remaster. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que estamos tentando fazer é garantir que o espírito dos primeiros jogos permaneçam intactos de todas as maneiras que deram início ao Splinter Cell e sua identidade. Então, a medida que o estamos construindo do zero, vamos atualizá-lo visualmente, bem como alguns dos elementos de design pra poder corresponder ao conforto e às expectativas do jogador. E vamos mantê-lo linear como os jogos originais, não torná-los mundo aberto. Então, aqui fica muito claro que as únicas mudanças seriam mesmo apenas em relação aos gráficos e às mecânicas. E isso precisa ser atualizado mesmo, né? O jogo precisa ter gráficos atuais, precisa ter mecânicas de gameplay atuais também. Mas, que história é essa agora de modernizar a história? Quem foi o gênio que teve essa ideia? Porque lá no início, quando anunciaram, não tinha nada disso. Só iam mudar gráfico e gameplay. E agora estão querendo mexer na história também? A história de Splinter Cell tá lá. Ela é ótima, não precisa mudar nada. Eu, sinceramente, espero muito, mas muito mesmo que essa modernização não seja aí nesses moldes que a gente tem visto por aí em outras franquias, como essas que eu já citei agora há pouco. Porque se vocês trouxerem um Splinter Cell cheio de mimimi, aí vocês vão matar de vez essa série. Fique esperto aí, viu, Ubisoft? Tamo de olho. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa notícia, né? Meio preocupante, né? Mas vamos aguardar pra ver. Diz aí o que é que vocês acharam dela e o que vocês acham também do futuro de Splinter Cell. Beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri